Música Ei! Parou! Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sabrina Sato, repórter política investigativa canina E agora também, apresentadora de talk show Que delícia! Ó, hoje o sábado tá ótimo, gente, tá demais Vocês vão adorar E é daqui a pouquinho, tá bom? Beijo, gente! Vamos lá, vinheteiro! Música 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 Peraí, 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 peraí Aê, aê, olha, olha que peixão Oi, Gabriel, pescador Oi, Sabrina, tudo bem? É um prazer ser vindo aqui Prazer meu também, prazer meu também Nossa, nossa, nossa Que coisa maravilhosa que vara É, Noel Essa vara é minha Eu adorei esta vara Eu quero para mim Eu quero um mundo sem capitalismo Um mundo sem mulheres Um mundo com homens Com muitas varas Gente, quem é você? Eu sou que? Que, que? Que, que vara? Para, não me atiza Tu queres ver Cuba lançando? Dilma, conta O que você está achando do ministro do trabalho, Carlos Lupe? Ai, que medo Dilma, me fala uma coisinha Os seus meninos estão te dando muito trabalho? Estão? Estão te dando trabalho? Você está me irritando? Que? Qual é a pergunta? Se os seus ministros estão te dando trabalho? Ai Está me irritando o que? Hein? Vai fazer corrupção no meu governo? Vem ferrando, irmão Vem ferrando Vai Tá de espalhaçada nessa Calma Aqui, meu irmão Aqui, Luto Toma um chazinho de maracujá que eu fiz pra você Pra mim? É Pra você Amansar Pra mim? É Amansa Não Se acalma, se amansa Se amansa Quem é você? Eu sou aquela famosa atriz de novela, a Grazi Grazi, amansa fera Olha só O Einstein está aqui E agora o que eu faço com ele? Não sei Melhe ele Deixa ele melado Melhe ele É Deixa ele melado Por favor, professor Como é que é o seu nome? É O Einstein Só caldinho Molinho Bonitinho A mãozinha, a mãozinha Tá feito trocadilho, gente Essa é muito fácil Entendeu? Vocês aí de casa já devem ter adivinhado Qual que é? Qual que é, Arex? Eu estou aqui com ele O tenista Fernando Meligênio Agora sim Aqui sim Agora sim Isso aqui Agora vai ajudar você agora Ajudar você O que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma porção mágica, Sabrina Pra ajudar ele Meu amigo aqui Que é meu amigo Somos amigos Se você beber vai melhorar Beber vai melhorar Mas quem são vocês, gente? Eu sou um bruxo Eu sou um bruxo, né? Pela vestimenta aqui Você vê que eu sou um bruxo Bruxo Não, bruxo 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 Isso Nós estamos fazendo uma bruxaria Pra eu ser feliz aqui, meu amigo Aprender a cantar e a pilotar também, né? Ah, agora eu entendi Hoje ficou uma dupla Bruxo e Marroque Bruxo e Marroque Vai guarda Não dá bagunça É delinquente Sou um cara carente Dorme na praça O que? Ela bebe? Não Bebe aí, bebe aí, bebe aí. Que linda você é, irmã. Obrigada. Eu trouxe aqui pra você vários presentinhos. Vários presentinhos são pra você. Ó, daqui a pouco eu abro os pacotes, tá bom? Aliás, você quer beber alguma coisa? Eu queria beber uma vodka, mas não pode, então quero um café. Você tem café? Claro, vem pra cá. Olha aqui o cafezinho. O que é isso, seu chinês? O que você fez aqui? Tá louco? Me deixou toda molhadinha. Molhou até os meus pacotes. Não, mas calma aí que a gente seca. Calma aí que a gente seca. Pera aí, a gente seca o seu pacote aqui. Pode deixar que eu seco o pacote aqui. Quem são vocês que estão secando tudo direitinho? Eu sou o Seca Camargo. E eu sou o Seca Pacotinho aqui. Sabrina, posso te mostrar o meu mais novo CD? Pode. Tá aqui, ó. Aqui está o mais novo lançamento de Edmoto. Sabrina, eu poderia te mostrar os meus piercings no mamilo que eu acabei de botar? Pode. Aqui está o mais novo lançamento de Edmoto. Sabrina, eu não poderia te mostrar finalmente o meu cofrinho. Pode, pode me mostrar seu cofrinho. Deixa eu ver seu cofrinho. Aqui está o... Gente, hoje estive com ele. Edmoto. O que você acha desse piloto aqui? Deixa eu ver. Esse cara aqui eu não gosto não. Esse aqui pilota muito mal. Eu vou inclusive dar uma picada na foto dele aqui. Porque eu não gosto da... Não tem capacidade mesmo. Então, eu vou picar a foto dele aqui. Para. Do meu jeito. Para. E esse aqui? O que você acha desse aqui? Esse aqui é o Felipe Massa. Já correu, já foi a época dele. Já vou dar uma picada na foto dele também. Mara. Que para mim já... Não, já... Está no roteiro isso hoje. Eu estive aqui com ele. Nelson Piquet. Ai, ai. Ela é uma velha atriz e tem muitos fãs da terceira idade. Boa noite. Muito obrigado. Vocês são ótimos, maravilhosos. Eu adoro vocês. Muito obrigado. Gente, como ela é querida. Como é contracenar com atores e velhos e ter tantos velhos te adorando? Vários fãs, né? Olha aqui. Olha aqui, Sabrina. Eu sou uma grande atriz e não sou velha c**** nenhuma. E detalhe. Eu não vou dar mais entrevista junto com esse bando de velho aqui. Eu não gosto de senhores de idade. Eu não gosto de velho. E não vou mais dar entrevista para você. Você está me entendendo? Senhores, por favor. Poderiam se retirar. A nossa atriz, a nossa estrela não quer ver os senhores aqui. Por favor. Pode vir. Viu? Obrigada. Viu por que eu não gosto? Por isso. Você diz que eu contracendo? Porra. Tá de sacanagem. Ai, gente. Bom, hoje vi com ela. Marieta sem velho. O que você tá fazendo? exata ainda. campeão e ser o ídolo dos brasileiros. Quero. Você quer deixar de ser tartaruga e ser um homem mais rápido? Quero. Você quer ter uma noite de sexo selvagem comigo? Isso que eu mais quero. Ai, hoje eu estive com ele. Rubinho, vai quero. Vai Rubinho, vai quero, vai. Agora converso com ele. Gente, eu sou muito fã dele. O melhor melhor do mundo. Hoje eu sou o melhor melhor do mundo em simular que estou num trabalho de parto, mas parto normal, sendo que eu seria uma mulher com um corpo pequeno, o primeiro parto e a criança seria grande. Pode ser difícil, né? Mas eu consigo. Posso fazer? Pode. Desde o início, tá? Tá. Tem que ficar nessa posição. Vamos simular que aqui tem a caminha assim. E aí? Shhhh! Shhh! 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 Ah! Ah! Ahhh! Ah! Ah! Eu não quero mais! Eu não quero mais, eu não quero mais! Eu não quero mais! Eu não quero mais! hoje, vem aí dois sambices maravilhosos, Diogo Nojeira e Alindo Pus! Obrigado que eu vou maravilhoso! Grande Alindo Pus! Grande Diogo Nojeira! Que parceria! Como é que tá? E como é que você tá? Como é que tá a furuculose da virilha? Furuculose tá beleza, a boca é furuculose! E o cardegão já saiu? Salve, salve meu cardegão! Alachirume, vou tocar uma musiquinha aqui, desculpa que eu não tava forte, hein? Uma musiquinha aqui do grande Alindo Pus, dá um sucesso aqui! Vamos lá, vamos lá! Soltapum quer dizer teidar, vomitar quer dizer gorfar, barriga quer dizer o quê? Vai Alindo! Se eu quiser passar catoda no amendoim, se eu quiser boto meleca no meio do pão, Choro-me de gente morta, com gota de urina, jogo na piscina e dou-lhe um cagão! Parabéns, gente! Adorei! Ai, lembra minha feridinha que tá aqui, ó? Vamos! Chupa o meu dedão! Ah, estamos juntos, estamos juntos! Chupa o dedão! Ai, gente! Agora chegou aquele momento! Com vocês, o casal mais amado do Brasil, Sabrina Sapo e Sábio Faria! Estou confuso! Quem é você? Sabrina! Quem é você? Eu sou Sabrina! Ela é uma impostora, amorzão? Não sei! Vamos tirar a prova viva disso! Vamos ver! Peitinhos! Peitinhos! Virruga! Virruga! Bundinha! Bundinha! Onde estará a diferença? O que você tem que ela não tem? Ó, pra começar... Sábio... Eu tenho brincos! Cadê os brincos da Sabrina Sapo? Não pintou a orelha, né amor? Pintaram! Onde está o brinquinho? Onde está o brinquinho, amorzão? Vou resolver o seu problema, amorzão! Sabia? Sabe o que é isso, amorzão? O que é isso? Entre aqui, meu querido amigo! Curte rapazes tatuados? Curto! Coloque as pernas pra lá! As perninhas pra lá! Isso! Amorzão! Sim, sabe? Está nervosa? Eu estou! Qual que é a sua vontade de zero a cem em fazer isso? Hum... É... Nós temos que botar um brinquinho! Olha que lóbulo bonito, amorzão! Que lóbulo... Dá licença, dá licença! Você está gostando? Você está gostando? Vamos lá... Um, dois, três... E... Já! Ai, Sávio! Calma que vai passar! Olha que brinco bonito que ele está botando...